Lei da atração, por favor, me ajuda. Você me ajuda a conseguir o que eu busco? Lei da atração, vem cá, senta aqui comigo. Será que você pode ficar a meu favor? Não é? Porque às vezes não parece que a lei da atração está contra a gente? E outras vezes eu penso assim, existe uma escola, Abraham, aqui nos Estados Unidos, Abraham Hicks, e eles falam, uma escola que eu quero dizer assim, uma corrente, existe um ensinamento, e eles dizem do vortex, que é mais ou menos assim, existe um fluido que vai descendo o rio gostosamente, amorosamente, e tem uma corrente que é o contrário. Então, quando a gente vai descendo amorosamente, gostosamente, tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando. É lógico que vem os desafios, mas a gente vai indo gostosamente, enquanto que às vezes parece que a gente está indo contra a maré. Parece que o que a gente vai fazendo, e eu vou mexer aqui minha cadeira, tá? Parece que o que a gente vai fazendo, parece que está indo contrário, parece que o rio está descendo, e eu estou subindo, e querendo chegar em algum lugar, e sem chegar em lugar nenhum. Não é mais ou menos assim em alguns momentos da vida? Então, nós falamos no começo da semana, não deixa a história do passado definir a forma como você vai olhar a história do futuro. Nesse momento, eu quero te dizer, André Araújo, eu estou chegando no Rio de Janeiro. Nesse momento, eu quero dizer pra vocês uma coisa, todas nós temos obstáculos, temos a dualidade da vida, o contraste da vida, o preto e o branco, o estar sozinha, o estar acompanhada, o medo e o amor, estar bem e não estar, isso é humano. Falar que não existe isso, é não aceitar essa nossa vida humana, experiência humana. Então, olha o que eu quero te dizer. Vamos tentar respirar fundo e dizer, tá bom, nesse final de semana, eu vou tentar não remar contra a maré. Eu vou seguir o fluxo e vou deixar a lei da atração me ajudar. E a Bete, oi Bete, hoje deu certo, que bom, e hoje deu certo pra todas nós. Então, dentro disso que a Bete falou, hoje deu certo, vamos deixar a lei da atração levar a gente esse poder maior. Algumas pessoas chamam Deus, outras pessoas universo, que é essa energia que conduz as coisas. E nessa energia que conduz as coisas, qual é o meu pensamento? Qual é a minha atitude? Qual é o meu sentimento? Não é legal pensar assim? Então, vamos lá. Ai, respirando fundo esse ar. Ai, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Não é bom viver? E eu cheguei minha cadeira mais pra trás, porque pra dar certo de mostrar os meus pontos, eu tava muito na frente. Então, vamos lá. Apesar da lei da atração ser difícil de entender. É muito difícil entender essa lei. Porque não é possível que eu atraia tanta coisa que nem combina comigo. E não é possível que eu não consiga atrair o que eu tanto quero. Eu acho que essa lei da atração nem existe. Mesmo assim. Ai, eu respiro o ar da vida e aceito essa lei. Apesar de ser muito difícil entender essa lei da atração. Eu até posso entender da lei, mas não sei como fazer ela me ajudar. Eu entrar em harmonia com ela. Mesmo assim, eu me amo e me aceito agora. Apesar da lei da atração, às vezes, não ser muito a meu favor, não. Porque as coisas demoram a acontecer comigo. Mesmo assim, eu quero agora aceitar a minha vida do jeito que é. Batendo nos pontos. A lei da atração não me ajuda. E pensar negativo faz com que eu não ajude a lei da atração a me ajudar. A lei da atração não está a meu favor. E pensar dessa forma só me distancia do que quero. Ah, estou cansada de não seguir a vida sem sentir que estou andando o contrário. Parece que fico remando contra o rio. E essa sensação me dá muito cansaço. Porque parece que a lei da atração não é minha amiga. Lei da atração, você pode ser minha amiga? Ai, lei da atração, você pode ser minha amiga? Quero andar lado a lado com você, te entender melhor. Quero pensar positivamente e te entender melhor. Quero viver o que há de melhor. E escolho agora pensar positivo para atrair positivo. Escolho agora fazer amizade com essa lei da atração e atrair o que quero. Sou responsável pela minha vida. Sou responsável pela minha vida. Sou responsável pelo que acontece comigo. Sei dizer sim e não. Sou responsável pela minha vida. Digo não ao não e sim ao sim. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Assim levo a minha vida. Cada dia melhor. Com mais amor. Ai, minhas meninas prontas para o romance. E a Andrea falou que o sinal da internet está ruim. Está sumindo. Eu espero que tenha dado certo. Eu tentei entrar antes. E eu estava tendo problema de internet. Mas eu espero que essa gravação tenha ficado legal. Que quem não entrou ao vivo que veja as gravações. Que vocês se joguem nesse final de semana. Hoje é sexta-feira. Na segunda-feira a gente está aqui de novo. A Beth. Verdade. Você sumiu diversas vezes. Ai. Bom. Fiquem com Deus. Amo vocês. E na segunda-feira eu estou aqui. E tomara que deu certo. A Daiane falou que deu. Então, que bom. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. Com muito amor. E a Daiane falando. Foi maravilhoso. Maravilhoso é ter você na minha vida. Maravilhoso é ter vocês na minha vida. Fazer o que eu amo fazer. Certo? Semana que vem tem mais. Vivam esse final de semana com muito amor. Quanto mais você conseguir viver com amor. Mais perto do amor você estará. E a Maria. Sempre é lindo e gostoso te ver. Ai. Que gostoso. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Segunda-feira eu estou aqui. Na semana que vem tem resposta do nosso fórum. Certo? Deus abençoe cada uma de vocês. E olha. Pensa legal. Se não tiver conseguindo pensar legal. Senta com a dor. E faz IFT. E a Bete. Você é uma linda. Obrigada. Bom final de semana para você. Obrigada Bete. Linda é você. Francilene. Ai que sobrenome chique. Brandão. Muito bom te ver Miriam. Bom final de semana. Beijos. Bom ver você também. Viu? Chiquérrima. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.